Olá, famílias! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Para o Thais aqui, mais uma vez, para propor uma atividade aí para os bebês, para as famílias estarem realizando com os bebês, com as crianças pequenas, nesse momento que nós nos encontramos em casa, não podendo ir para a escola, né? Lembrando que é muito importante a participação e a colaboração das famílias nesse momento. Aliás, vocês é fundamental aí para estar realizando, fazendo essas atividades com os bebês e aí contribuindo com o desenvolvimento deles. E hoje, o nosso campo de experiência que a gente vai estar trabalhando com as nossas crianças é corpo, gesto e movimento. Numa atividade onde a gente vai estar desenvolvendo aí e estimulando as habilidades corporais, coordenação motora ampla, coordenação motora fina, tá? E além dessa noção de lateralidade, de a gente perceber aí qual é o lado predominante no bebê, se é a mãozinha direita, se é a mãozinha esquerda, qual é a mãozinha predominante que o bebê prefere estar usando, que ele tem mais facilidade. Porque é uma idade que ainda não está bem definida, se ela vai ser uma criança canhoteira, se ela vai ser uma criança destra, tá? Porém, é importante estar estimulando essas habilidades corporais e manuais aí, tá bom? Então, o que é a atividade de hoje? Vocês vão precisar. Casca de ovo, olha só. Casquinha de ovos. Lavei, deixei secar, tá? Senão pode dar mau cheiro. Então, higieniza aí a casquinha, deixa limpinha, certo? Coloquei ela aqui, ó, numa bandeja, tá? Ui, derrubei. Numa bandeja descartável, tá? Ou vocês podem colocar no saquinho assim também, tá bom? Pra fazer menos sujeira. Mas não tem problema se fazer sujeira, tá? O importante é a criança estar em contato com esse material, tá manuseando depois. Então, o que vocês vão fazer? Ó, e também alguns utensílios de cozinha. Aí eu peguei aqui a colher de pau, uma colcha. Vocês podem utilizar, quem tiver, um martelinho de brinquedo. Sabe aqueles martelinhos de brinquedo? Pode estar utilizando esse também. Ou, como eu fiz aqui, ó, colher de pau ou uma colcha. O que vocês vão fazer? Vai sentar o seu bebê lá no chão, no cadeirão, na mesa. E vai apresentar pra ele a casquinha do ovo. Olha só, Joãozinho. Sempre chamando a criança pelo nome, né? Pra ela já também ter esse reconhecimento do nome. E vai mostrar a casquinha do ovo, onde mora o pintinho. O pintinho saindo aqui e vai apresentando tudo isso pra criança. Colocou ali, você vai demonstrar o que que ele tem que fazer. Vamos quebrar a casquinha, João? E vai demonstrando, quebrando a casquinha, tá? Tem casquinha que é mais firminha, então vai exigir um pouquinho mais de força desse bebê. Isso é bom também, que já vai treinando aí as habilidades dele. No saquinho, vai fazer menos sujeira, tá? As casquinhas vão ficar aqui dentro. Também você vai demonstrar pra ele, que você quer que ele quebre a casquinha. Vai entregar depois o objeto na mão, pra que ele possa estar repetindo o que você fez. Certo? Feito isso, quebrou tudo, vocês vão tocar na casquinha. Pode dar a casquinha fibro de manusear. Atente-se pra que ele não leve a casquinha na boca, porque pode machucar também, né? Então, esteja sempre junto com o bebê, com a criança, ao realizar essa atividade. E deixe que ele quebre a casquinha, que ele pegue. Se espalhou pelo chão, convide o seu bebê a ajudar você a limpar. Vamos agora limpar? Olha só, sujou tudo. Pra que ele também treine aí a coordenação motora fina, o movimento de pinça, de estar pegando as casquinhas que foram quebradas, né? Os pedacinhos de casquinha. E essa é uma atividade muito importante, então, nesse desenvolvimento dessas habilidades manuais, corporais, de lateralidade, de lateralidade, né? Do bebê, de estar aí vendo qual é a predominância, se é da mãozinha esquerda ou se é da mão direita. E tudo isso, gente, só contribui com esse desenvolvimento, tá certo? É uma atividade simples que vocês, tenho certeza que vocês têm aí em casa, né? Já vai separando a casquinha do ovo, vai limpando, deixa secar. Quanto mais sequinha, mais fácil pra quebrar, tá bom? Então, separa esse material e, quando for possível, realiza essa atividade que estimula muito essas habilidades do seu bebê, tá bom? Espero que tenham gostado e que vocês possam estar realizando, tá? Dentro do saquinho não vai fazer muita sujeira, tá? Vai ficar mais aqui, ó. Pode até acertar a mãozinha, ó. Aí, vai da maneira que o bebê quiser explorar, deixa ele explorar, deixa ele manusear, tocar, atente só pra ele não levar na boca. Tá certo? Espero que tenham gostado e até uma próxima. Tchau, tchau.